Retornando das operações de combate de incêndio do primeiro veículo, fomos novamente acionados com a informação que um outro veículo havia pegado fogo. De imediato, as guarnições retornaram ao local e deparamos com o veículo, novamente uma carreta, carga seca, felizmente, o motorista também nada sofreu, mas infelizmente o fogo tomou conta de toda a cabida. De imediato, montamos o estabelecimento de combate de incêndio e extinguimos os sininhos para o mais rápido possível.